Fala Vaqueirama, sejam todos muito bem vindos em nosso canal Hoje eu vou falar um pouco desse grande vaqueiro Que é o Júnior Latécio Ele que está aí de Nova Montaria Mas antes de tudo, você que não é inscrito em nosso canal Se inscreva-se, deixa o like Você está ajudando mais o nosso canal a crescer É o vaqueiro Júnior Latécio Ele que deu um show aí na Grande Vaquejada Do Parque Fernando Magalhães Ele que está aí de Nova Montaria Que é a Miss District Bar Um Eguai diferenciado O Júnior Latécio deu um show Nessa Grande Vaquejada Deu um show na classificação E na disputa A Eguai muito boa Na disputa, os bois pretos O Júnior Latécio derrubando os bois E amassando No chão Um vaqueiro aí diferenciado Ele que está voltando aí a correr Nas Grandes Vaquejadas Ele vem aí fazendo Grandes Apresentações E também ele deu um show Na Ego que ele já Vem correndo há muito tempo Que é a Ego Catwoman Dash O Júnior Latécio também Fez aí uma grande apresentação Montando essa Ego Uma Ego boa E o Júnior Latécio já ganhou vários prêmios Nessa Ego E o Júnior Latécio Está vir montando aí em vários outros animais Muito bom E ele que estava sendo Esteirado pelo seu sobrinho Que é o Luquinha Latécio E é isso aí Eu vou dar uma finalizada aqui no vídeo Agradeço a cada um de vocês Se inscrevendo no nosso canal Acompanhando todo o nosso conteúdo Valeu Tamo junto e é nóis E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma